Olá pessoal, vamos falar sobre a carbamazepina. Para que serve a carbamazepina? Ela é indicada no tratamento de determinados tipos de crise convulsivas, como epilepsias, e é também usada no tratamento de algumas doenças neurológicas, tão bem quanto em determinadas condições psiquiátricas, como episódios de mania e alguns tipos de depressão. Para que serve a carbamazepina? Sua principal função é no tratamento da epilepsia, e é um distúrbio caracterizado por duas ou mais crises convulsivas. Outras indicações de carbamazepina. Mania aguda de subafetivo bipolar, síndrome de abstinência alcoólica, nevralgia idiopática, neuralgia trigeminal, neuralgia glosofaríndica e neuropatia diabética dolorosa. Possíveis efeitos colaterais. O uso de carbamazepina pode causar reações adversas. A boa notícia é que elas costumam desaparecer após alguns dias de tratamento. São elas tontura, dor de cabeça, agitação, tremor, sonolência, cansaço, náusea, vômito, reações alérgicas.